Bela tinha uma boneca doente Ela chamou o médico para vir bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou na cabeça E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel Recegando um remédio Voltarei pela manhã se o bebê não melhorar Ela tinha uma boneca doente Ela chamou o médico para vir bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel receitando um remédio Voltarei pela manhã se o bebê não melhorar Ela tinha uma boneca doente Ela tinha uma boneca doente Ela chamou o médico para vir bem rápido O médico veio com a sua bolsa e o seu chapéu E ele bateu na porta com um papapá Ele olhou pra boneca e balançou a cabeça E ele disse Bela coloque ela na cama Escreveu em um papel receitando um remédio Voltarei pela manhã se o bebê não melhorar Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Dá comida para elas Dá comida para elas Dá comida para elas Pra ficar fortinha Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Vai, brincai com elas Vai, brincai com elas Vai, brincai com elas Pra ficar feliz Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Vai, passeai com elas Vai, passeai com elas Vai, passeai com elas Pra ficar calminha Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Vai, dá, banho nelas Vai, dá, banho nelas Vai, dá, banho nelas Pra ficar limpinha Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Vai secar o pelo delas Vai secar o pelo delas Vai secar o pelo delas Pra ficar sequinha Bela tinha dois cachorros Lili que quer os seus nomes Vai, vai dormir com elas Vai, dormir com elas Vai, dormir com elas Para descansar Vai, dormir com elas Para descansar Deixa o seu like E clare no canal Beijo, beijo Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash Vamos brincar Vamos ser feliz Escorrega, escorrega Na piscina Joga, joga Água para cima Mergulha, brinca Com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Quem vai brincar aqui? Splish, splash Vamos brincar Vamos ser feliz Balança, balança Na piscina Joga, joga Água para cima Mergulha, brinca Brinca com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? Ele vai brincar aqui Splish, splash Vamos brincar Vamos ser feliz Brinca com a boia na piscina Joga, joga Joga, joga Água para cima Mergulha, brinca Com os peixinhos Estamos no parque aquático Quem vai se divertir? 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 Gostamos do parque aquático Bela, um pouquinho mais rápido Vamos acelerar Agora mais rápido, Bela Arafi, arafi Arafi, arafi Arafi, arafi Bela velocidade máxima Arafi, arafi Arafi, arafi Arafi, arafi Ufa, conseguimos, Bela Uhul! É assim que lava o carro Lava o carro Lava o carro É assim que lava o carro Pra ficar limpinho Lava, lava Lava o carrinho Lava, lava Lava o carrinho Pego a mangueira e o spray Mangueira, spray Mangueira, spray Pego a mangueira e o spray Molho o carrinho Molha, molha Molha, molha Molha o carrinho Molha, molha Molha o carrinho Pego o sabão e a esponja Sabão, esponja, sabão, esponja Pego o sabão e a esponja Esprego o carrinho Esfrega, 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 esfrega Pega o balde e a água, balde, água, balde e água Pega o balde e a água, enxágua o carrinho Enxágua, enxágua, enxágua o carrinho Vou pegar as toalhas, as toalhas, as toalhas Vou pegar as toalhas pra secar o carrinho Seca, 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 seca Vou pegar a sere e o pano Sere e o pano Sere e o pano Vou pegar a sere e o pano Pra pular o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Pule, pule, pule o carrinho Tchau, tchau, tchau A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre em seu lar, em seu lar Vivi alegre em seu lar, em seu lar E um dia vem uma bruxa má, muito má Muito má, um dia vem uma bruxa má, muito má Que adormeceu a rosa sim, bem assim Bem assim que adormeceu a rosa sim, bem assim E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E um dia vem um belo rei, belo rei Belo rei, um dia vem um belo rei, belo rei Que despertou a rosa sim, bem assim Que despertou a rosa sim, bem assim E os dois puseram-se a dançar E os dois puseram-se a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei E atam palmas para o rei Pela, olha que legal Olha onde a gente está, hoje nós vamos se divertir no Parque da Mônica Vamos! Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Porque o querer mesmo é ser feliz Quero brincar no carrossel Esse é o meu preferido Girando em cima da corujinha Sentada com o leão Ai que fofinho! Tá demais, não tá, Bela? Olha quanta coisa pra gente brincar e se divertir nesse lugar incrível! Vou na pescaria do Chico Bento Gira, gira, gira sem parar Eu vou para cima e para baixo Com peixinhos é muito legal! Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Uma torre eu quero construir Cuidado para ela não cair! Tá muito legal! Quantos lugares pra gente explorar, não é mesmo, Bela? Vamos, vamos que tem mais! Vou na cozinha da Magali Quero conhecer os alimentos E na telinha da Marina Eu vou pintar e colorir! Tô no Parque da Mônica Tô no Parque da Mônica Brincar, correr e se divertir Tô no Parque da Mônica 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 Porque o querer mesmo é ser feliz Bela, é muito legal ser feliz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu entro na banheira E vou tomar meu banho Pra ficar limpinha E bem cheirosinha Eu serei a garota mais limpa deste mundo Eu pego sabonete E também shampoo Hey! Lavar a cabeça 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 Lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto Tchú, 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 tchú Braço, lavar as mãos Corrego na banheira e vou tomar meu banho Pra ficar limpinha e bem cheirosinha Eu serei a garota mais limpa deste mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Lavar o joelho Lavar o joelho Lavar o pé Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E aí, galera, deixa o seu like Deixa o seu like Inscreva-se no canal Beijo, beijo Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho, deixa o bebê nadar Os quindolelê, 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 os quindolelê Não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nadar Os quindolelê, os quindolelê lalá Os quindolelê, não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nadar Os quindolelê, os quindolelê lalá Os quindolelê, não sou eu que saio lá Fique quieto cachorrinho, deixa o bebê nadar A Bela quer dormir Deixa o seu like e inscreva no canal Beijo, beijo Bela, vamos, vamos Vindo ver a tartaruga no zoológico Anda, anda, anda devagar Vindo ver o renuncerante no zoológico Vindo ver o renuncerante no zoológico Vindo ver os flamingos no zoológico reunidos e sincronizados Vindo ver o leão no zoológico Fuge, 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 fuge sem parar Ha, 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 ha Zaza, zizizizizizu, zuzu Zaza, zizizizizu, zoológico Zaza, zizizizizu, zuzu Zaza, zizizizizu, zuzu Vamos lá! Vindo ver o mar, cápão no zoológico Brincando com o seu piret Ha, 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 ha Vindo ver o jacaré no zoológico Boa na lagoa Ha, 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 ha Vindo ver o elefante no zoológico Mexe, 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 sua prova Ha, 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 ha Vindo ver a girafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha Zoológico! Deixa o like e se inscreve no canal Beijo, beijo! E até o vamos falar de beleza Vamos, Bela Cortar o cabelo Não tenha medo É pro seu próprio bem Seu cabelo vai dizer Muito obrigado O cabeleireiro é seu amigo Não precisa chorar Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo já Vamos, crianças Olha o cabeleireiro Quero ver meu cabelo Forte e bonito Meu cabelo vai dizer Muito obrigado O cabeleireiro é seu amigo Não precisa chorar Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo já Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo Vamos, crianças Cortar o cabelo já Cortar o cabelo Cortar o cabelo Cortar o cabelo Cortar o cabelo Deixa o seu like E clica no canal Beijo, beijo Jovem Pan 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 Era ao, 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 pra todo lado. A pequena Bela tinha um síndio, ui, ai, ia, ô. Eram dez na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu nove. Eram nove na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu oito. Eram oito na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Sete! Eram sete na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Seis! Eram seis na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Cinco! Eram cinco na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Quatro! Eram quatro na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Três! Eram três na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Eram dois na cama e a Bela disse é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Um! Era um na cama e a Bela disse, oh não, estou sozinha. Agora vou dormir com os meus amiguinhos. Ah! Estás dormindo, estás dormindo. Mano João, mano João. Hora de acordar, hora de acordar. Din, din, dom, din, din, dom. Estás dormindo, estás dormindo. Mano João, mano João. Hora de acordar, hora de acordar. Din, din, dom, din, dom. Bebê! Bebê que bode, bebê que bode, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, quero brincar. Aqui estou, aqui estou, quero brincar. Estás dormindo, estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, quero brincar. Estás dormindo, estás dormindo, estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estou, quero brincar. Quero sim, mamãe, quero sim. Não. Não. Não, não. Estás dormindo, estás dormindo. Mano João, mano João. Hora de acordar, hora de acordar. A de abelha, a de abelha, a abelha, a abelha, a abelha. B de bola, B de bola, P bola, P bola. C de cachorro, C de cachorro, C cachorro, C cachorro, C cachorro. D de dragão E de escova F de fantasma G de girafa H de hambúrguer H de hambúrguer I de índio J de jacaré J de jacaré J, jacaré J, jacaré K de ketchup K de ketchup K ketchup K ketchup L de livro L de livro L livro L livro M de mala M de mala M mala M mala N de navio, N de navio, N navio, N navio O de ovo, O de ovo, O ovo, O ovo P de princesa, P de princesa P princesa, P princesa Q de Queijo, Q de Queijo, Q de Queijo R de Relógio, R de Relógio R, Relógio, R Relógio S de sapo, S de sapo, S sapo, S sapo T de tênis, T de tênis, T de tênis V de vassoura, V de vassoura, V de vassoura V-vassoura W de Alkitok W de Alkitok W alkitok W alkitok Y de Youtube Y de Youtube Y Youtube Y Youtube X de xícara X de xícara X xícara X xícara V de zebra Zebra, Ze, Zebra, Ze, Zebra Uhul! Conseguimos terminar o alfabeto, pessoal! Deixe o seu like e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Deixe o seu like e inscreva no canal! Tchau! Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego a melancia e bato ela todinha Picolé de melancia é muito gostoso Picolé de melancia, picolé de melancia, picolé de melancia Picolé de melancia, picolé de melancia Coloco na corinha Picolé de melancia, picolé de melancia Vou levar pro freezer Picolé de melancia é muito gostoso Picolé de melancia é muito saboroso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego a laranja e bato ela todinha Picolé de laranja é muito gostoso Picolé de laranja, picolé de laranja, picolé de laranja Picolé de laranja, picolé de laranja Coloco na porquinha Picolé de laranja, picolé de laranja Eu vou levar pro freezer Picolé de laranja é muito gostoso Picolé de laranja é muito saboroso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego abacaxi e bato ele todinho Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Coloco na porquinha Picolé de abacaxi, picolé de abacaxi Vou levar pro freezer Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi é muito saboroso Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi é muito gostoso Picolé de abacaxi é muito gostoso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego o abacate e bafo ele tudinho Picolé de abacate é muito gostoso Picolé de abacate, picolé de abacate, picolé de abacate Coloco na porrinha Picolé de abacate, picolé de abacate O reino vai e o piso Picolé de abacate é muito gostoso Picolé de abacate é muito saboroso Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Em um dia quente eu gosto de fazer sorvete Eu pego a uva e bato ela todinha Picolé de uva é muito gostoso Picolé de uva, picolé de uva, picolé de uva Picolé de uva, picolé de uva Coloco na forminha Picolé de uva, picolé de uva Vou levar pro freezer Picolé de uva é muito gostoso Picolé de uva é muito saboroso E aí Gotei Deixe seu like, deixe meu canal do coração e um beijo, tchau! Eu logo vou tomar café e comer minhas fritinhas, vou tomar o meu café pra ficar cordinha. É assim que escovo os dentes, escovo os dentes, escovo o chão, é assim que escovo os dentes, bem de manhãzinha. É assim que eu lavo o rosto, lavo o rosto, lavo o rosto, é assim que eu lavo o rosto, bem de manhãzinha. É assim que pintei o cabelo, pintei o cabelo, pintei o cabelo, é assim que eu pintei o cabelo, bem de manhãzinha. Eu amo! É assim que troco de roupa, troco de roupa, troco de roupa, é assim que eu troco de roupa, bem de manhãzinha. Vou pegar minha mochila, minha mochila, minha mochila, vou pegar minha mochila para ir pra escola. Vou pegar o meu carrinho, meu carrinho, meu carrinho Vou pegar o meu carrinho para ir pra escola Eu entro no banheiro, dar banho nos cachorros Pra ficar lindinhos e muito cheirosinhos Serão os doguinhos mais lindos deste mundo Eu pego sabão e também xambu Lavar a cabeça Lavar a cabeça Lavar a cabeça Lavar a cabeça Lavar a pata Lavar a pata Lavar a pata Lavar a pata Eu entro no banheiro, dar banho nos cachorros Pra ficar limpinhos e muito cheirosinhos Serão os doguinhos mais lindos deste mundo Eu pego sabão e também xambu Lavar o corpo Lavar o corpo Lavar o corpo Lavar o corpo Lavar o rabo Eu brinco no banheiro, dando banho nos cachorros Pra ficar limpinhos e muito cheirosinhos Serão os doguinhos mais lindos deste mundo Eu pego a palha e o secador Segar os cachorros Segar os cachorros Segar os cachorros Segar os cachorros Que estão limpinhos Estão limpinhos Estão limpinhos Vamos brincar Tchurururu, vamos brincar Tchurururu, vamos brincar Tchurururu, vamos brincar Deixe seu like e inscreva-se no canal Beijo, beijo Bebê coelho, bebê coelho, onde está? Estão aqui, estão aqui, vamos brincar Mamãe coelho, mamãe coelho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Papai coelho, papai coelho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Vovó coelho, vovó coelho, onde está? Estão aqui, estão aqui, vamos brincar Vovó coelho, vovó coelho, onde está? Estou aqui, estou aqui, vamos brincar Família coelho, família coelho, onde está? Estamos aqui, estamos aqui, vamos brincar Tchau, tchau, tchau 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 Ei, ei Ei, ei, pode me dizer Quais animais vamos conhecer? Ei, ei, pode falar Quais animais vamos brincar? Quero muito conhecer Todos os peixes E o tubarão Por que estou no aquário? Olha pra mim, estou no parque Olha pra mim, estou no parque Eu gosto de me divertir De dar risada e ser feliz Eu vou brincar com os meus amigos Quero ser feliz Ei, ei, pode me dizer Qual brinquedos vamos conhecer Ei, ei, pode falar Qual brinquedos vamos brincar Quero muito me divertir Com os brinquedos E no carro, céu Porque estou no parque Olha pra mim, estou na praia Olha pra mim, estou no parque Eu gosto de brincar na areia Fazer castelo é bem legal Eu vou tomar o meu sorvete Pra me refrescar Ei, ei, pode me dizer O que vamos fazer? Ei, ei, pode falar Qual brinquedo vamos achar? Quero muito brincar na areia E várias outras brincadeiras Porque estou na praia Deixe seu like E inscreve no canal Beijo e beijo Vamos pra praia Praia, praia, praia Vamos pra praia, praia, praia Vamos brincar na praia E nos divertir Let's go, let's go, let's go Vamos achar os brinquedos Vamos achar os brinquedos Vamos achar os brinquedos Vamos achar os brinquedos Brincar de achar os brinquedos É muito legal Let's go, let's go, let's go Vamos achar os brinquedos Vamos fazer bolo na areia Vamos fazer bolo na areia Vamos brincar na praia E nos divertir Let's go, let's go, let's go Ei! Vamos brincar com as bonecas Vamos brincar com as bonecas Vamos brincar na praia E nos divertir Let's go, let's go, let's go Ei! Vamos achar os brinquedos Vamos achar os brinquedos Para refrescar e ficar legal Let's go, let's go, let's go Beijo, beijo Beijo, beijo Uhul! Deixe seu like E inscreve no canal Beijo, beijo Vai almoçar Vai almoçar Vai almoçar Vai almoçar Vai almoçar Está na hora de comer Let's go, let's go, let's go Lavar as mãos 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 É muito bom Let's go, let's go, let's go Vamos comer os vegetais Vamos comer os vegetais Os vegetais são muito bons Let's go, let's go, let's go Comer frutas Comer frutas, frutas Comer frutas, frutas, frutas Comer frutas é muito bom Let's go, let's go, let's go Vamos limpar, limpar, limpar Vamos limpar, limpar, limpar Vamos limpar e ajudar a mamãe Let's go, let's go, let's go Vamos brincar, brincar, brincar Vamos brincar, brincar, brincar Vamos brincar e nos divertir Let's go, let's go, let's go Lavar as mãos E almoçar Comer vegetais E frutas, sim Vamos brincar E nos divertir Let's go, let's go, let's go Rain, rain, rain Go away Rain, rain, rain Come again, another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Rain, rain, go away Come again another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away Yeah, what's like a little deposit? Um, what's like a little deposit? You better get it from me Rain, rain, go away Come again another day Little Johnny wants to play Rain, rain, go away 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 Rain, go away Vamos lá. 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 Aranha. Aranha. Vamos lá. Aranha. Aranha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.